Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Astologia Védica. Hoje o meu convidado, que é uma pessoa bem ocupada, ele pegou e deu um tempinho para poder conversar sobre Astologia Védica, o Damodaga Viaça, vai falar um pouquinho para nós sobre o que é Astologia Védica. Então eu vou perguntar aqui em português e vocês vão ouvir uma tradução simultânea, tá bom? Que é meu irmão que está aí atrás da filmadora. Muito obrigado por eu poder fazer essa entrevista com você. E eu queria fazer a primeira pergunta, o que significa, o que é Astologia Védica? Jai Sri, é uma pergunta muito boa. Na verdade, não é só Astologia Védica, mas o todo o Universo. Então não apenas essa Astologia Védica, mas todo o Universo, ele foi criado por Deus. E em Sanskrit, há um ditado também sobre Astrologia. Então nas Escrituras Védicas, tem um ditado sobre a Astrologia Védica. Que a Astrologia, ela significa Jyotish. Isso significa os olhos de Narayana, a visão de Deus. Significa que dos olhos de Deus, nada pode ser escondido. Então, por que estamos aqui nesse planeta Terra? Para saber como a gente pode usar essa Astrologia. Todos nós somos viajantes. E quando Deus nos envia aqui, Então nosso cérebro se torna como um pendrive. Ele fica todo formatado. E a gente se esquece de tudo. Por que estamos aqui. O que a gente precisa aprender em nossa vida. Quais são as coisas que nos dão confiança? O que nos dá paz na vida? Quais são as coisas que vão nos dar confiança na vida? O que é que vai fazer com que cresça a nossa inteligência? O que é que vai fazer com que cresça a nossa sabedoria? E quais são as coisas que vão trazer conforto em nossa vida? Quais são as coisas que vão trazer conforto em nossa vida? Quais são as coisas que vão criar obstáculos em nossa vida? Não importa o quão difícil que nós tentamos. Então, quais são as coisas que vão criar obstáculos na nossa vida? Por mais duras que tentamos. Então a gente precisa manter distância dessas coisas. Quais são as coisas que são sempre lentas? A gente precisa sempre manter uma certa distância. O humano não sabe essas respostas. Por que? Porque ele perdeu o conhecimento. E quem pode obter esse conhecimento? Apenas a pessoa que toma o refúgio em Deus. Então o nome desse refúgio é Significa escrituras sagradas. E uma dessas escrituras védicas é o Veda. E uma das partes do Veda é Jyotish. E o Jyotish, a astrologia védica, está inserida dentro dos Vedas. Então, se isso é uma ciência Para entender quem você é Por que você está aqui Quais são os seus deveres E a partir do momento que você entender isso Então você vai conseguir viver uma vida muito pacífica e feliz. Então a astrologia é a ciência Como viver uma vida feliz e pacífica. E lá tem todas as respostas. É muito diferente a astrologia védica da astrologia ocidental. Qual é a diferença entre a astrologia védica e a astrologia védica da astrologia ocidental? A diferença está lá porque o tropical e o celestial. Então a primeira questão é se ele é o tropical e o celestial. Mas existem todos os conceitos científicos por trás. Mas de acordo com o védico, qual é a explicação? Em tempos antigos, não existia religião. Existia apenas uma religião. Tenha misericórdia com todo mundo. Não machuque ninguém. Nem mesmo seres humanos. Nem mesmo animais. Nem mesmo os sentimentos de ninguém. Então essas regras são muito duras. Estas regras são essas. O védico é uma religião antiga. O nome da astrologia védica é Sanatana. E Sanatana significa o mais antigo. Então essa antiguidade era tão difícil que as pessoas quiseram fazer ela mais fácil. Por que era difícil? Porque você não pode machucar ninguém. Você não pode machucar os sentimentos. Você não pode machucar os sentimentos do seu amigo. Você não pode machucar a si mesmo. Isso significa que você não pode tomar intoxicação porque você não pode se machucar. Você não pode machucar o seu corpo. Isso significa que você não pode machucar o seu corpo. Por que? Por causa do não-vegetarianismo. Você não pode machucar os seus amigos. Você não pode traí-los. Você não pode machucar o Lakshmi Devi que é a deusa da fortuna. Essas regras são difíceis. Para as pessoas que são fracas. Então o que acontece? Eles deixam o lugar de Sanatana. Eles deixam a cultura indiana. Eles criam suas próprias diferentes caminhas para Deus. Mas todas são aceitáveis. Porque alguma coisa é melhor do que nada. Então isso é o que na Astrologia Ocidental eles consideram que o Sol. Então a Astrologia Védica. Na Astrologia Ocidental. Desculpa. A Astrologia Ocidental ela é considerada através do Sol. Então, como se 1 milhão de pessoas se nascerem no mesmo dia, no mesmo mês, eles têm o mesmo signo. Se 20 milhão de pessoas se nascerem no mesmo dia, no mesmo mês, eles têm o mesmo signo. Significa que 20 milhão de pessoas se nascerem no mesmo dia, no mesmo período, vão ter o mesmo ascendente. Isso não é acurado. Isso não é detalhado. Na Astrologia Ocidental. Na Astrologia Ocidental. A Astrologia Ocidental depende da Lua. Que é cada 2 dias e um quarto. Está mudando. Então significa que todos os dias, a cada um quarto do dia, já muda. Então significa que muitos tipos de variedade de pessoas vão estar presentes dentro de um curto período de tempo. Por isso que a Astrologia Ocidental é mais detalhada. E ela te ensina, ela te explica como entender melhor o seu relacionamento com Deus. Qualquer pessoa pode pegar e fazer um mapa astrológico médico, independente da condição, por exemplo, um caso de uma pessoa que, às vezes, nem sabe a data do nascimento correto ou o horário correto? Então é possível para todos que fazem o seu gráfico, mesmo se eles não sabem bem o tempo que eles foram nascidos? Você vê, a gente primeiro precisa entender quem somos nós. Nós somos todos souls, claro que nós sabemos. Mas a alma tem dois tipos de corpo. O primeiro é o corpo grosseiro, que é isso que a gente vê. E o segundo é o corpo chamado sapta, que é o corpo por dentro. Então, de acordo com a Astrologia Védica, o tempo é muito importante. Porque seu corpo externo é o Ascendente muda a cada duas horas. Então, isso significa que a cada duas horas, alguns Ascendentes mudam em 45 minutos, outros em 8 minutos, mas geralmente é duas horas. Então, se por exemplo, no mesmo dia, uma pessoa que nasceu ao meio-dia e a outra nasceu às duas da tarde, o Ascendente já vai ser diferente. E esse Ascendente significa um corpo grosseiro. Isso significa que em duas horas, a pessoa vai ter um diferente dever para o corpo. Então, o que eles vão ter que fazer para que o corpo fique mais confortável? O que eles vão ter que fazer para que o corpo fique mais confortável? Então, se a pessoa não souber isso, então a gente não vai conseguir falar de uma forma propícia a questões do corpo grosseiro. Muitas pessoas fazem uma técnica chamada Prashnakundali. E por Prashnakundali, que é um sistema, a gente pode descobrir o horário exato que você nasceu. Mas aí dentro tem o Saptabody, tem o corpo do Saptabody. Saptabody significa o corpo interno. Quem realmente é você. E dois dias é o mesmo. Então, se a pessoa não sabe o tempo, então a pessoa vai conseguir saber a sua verdadeira personalidade, a sua personalidade interna. Mas claro, quanto mais precisão do seu horário de nascimento, melhor. A Astrologia Védica é uma grande ciência, e mesmo se alguém não conhece o tempo, mesmo que a pessoa não souber o tempo, o horário, há uma... Prashnakundali, Prashnakundali, Skosche. Esse é um capítulo da Astrologia, mas com isso também podemos ver o horário de nascimento da pessoa. O seu estudo, ele tem muito tempo, como foi que você aprendeu a Astrologia Védica? Então, como você aprendeu a Astrologia Védica? Quando você começou e como você aprendeu a Astrologia Védica? E como você aprendeu a Astrologia Védica? Então... Interessante pergunta. É uma pergunta interessante. Por exemplo, se você é do Brasil, por exemplo, você é do Brasil, é muito fácil, e você pode falar muito fluente o português. Mas se eu for tentar aprender agora, pode ser que eu não tenha um sotaque tão perfeito. Eu nasci na família descendente de Vyasadeva. Então, quando Deus criou esse universo, Ele criou três semi-deusas ou semi-deusas. O mantenedor, o destruidor, e o criador. E qual que é o nome do criador? Brahma. Então, em Brahma, o filho dele se chamava Vashistha. O filho de Vashistha era Shakti. O filho de Shakti era Parashara. O filho de Shakti era Parashara. O filho de Parashara era Vyasadeva. E o filho de Parashara era Vyasadeva. Então, eu nasci nessa mesma linha. Todos os Vyasas que você encontrar por aí, eles nasceram nessa mesma linha. Mas no meu Parampara, a minha linha, o começo dela, é de começar a estudar os 18 Puranas. Então, eu obtive com meu pai as mesmas aulas. Eu sou o irmão mais velho. Eu sou o caçulo. Eu tenho três irmãos mais velhos. E eu aprendi isso com meus irmãos. E eu aprendi com meus professores também. e meu irmão. Então, nós temos o mesmo Parampara aqui. Então, a gente tem a mesma linha que ela continua seguindo. E é assim que eu aprendi. E muitas pessoas do Brasil já tem feito mapas contigo, na verdade. Então, você faz as pessoas aqui na Índia. E também, muitas pessoas do Brasil já fazem as mapas com você. É isso? Sim. Muitas pessoas do Brasil já fazem as mapas contigo. Então, muitas pessoas vêm através de outras. Então, muitas pessoas vêm através de outras. Então, muitas pessoas vêm através de outras. Eu acho que mais de 5 ou 6 mil pessoas de todos os lugares. Então, eu já fiz mais de 5 ou 6 mil mapas por todo o mundo. E o mínimo de 500 do Brasil provavelmente. Mais ou menos entre 300 ou 400 do Brasil. É o mínimo que a gente assiste. 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 Então, todo lugar do mundo as pessoas vêm aqui. E eu penso que quando alguém vêm até mim. Então, uma coisa que eu penso que uma pessoa quando vem até mim. Eu penso que a pessoa que vêm, você sabe, foi enviada por Deus. E o meu dever é dar o conhecimento certo para eles. Então, pessoal, eu vou aproveitar e vou deixar o telefone aqui embaixo. Assim, se caso você quiser pegar e fazer um mapa. E conversar com o nosso querido astrólogo. Ok? Então, eu quero agradecer muito. Eu gostaria de agradecer muito. Obrigado. Muito obrigado por dispor esse tempo para nós. Obrigado por dar seu tempo para nós. Obrigado. E você aí já sabe como funciona, né? Não precisa explicar. Curta o vídeo. Comenta aqui embaixo. Diga qual o seu signo, tá bom? Ok, pessoal. Grande abraço. Até mais.